Fala Nação Tricolor, fala Tricolindos e Tricolindas, fala torcedor e torcedor, aconteceu, aconteceu, já vim avisando aqui a vocês que ia acontecer isso, algumas pessoas entenderam errado, achando que eu era a favor, que eu era, e eu tava dizendo que a probabilidade era que ia acontecer e aconteceu, o CBF acabou de emitir uma nota oficial e o futebol brasileiro, o campeonato brasileiro, o campeonato brasileiro, será paralisado, e eu vou trazer todas as informações aqui, e aqui já dou de antemão, já deixo uma ideia, já que vai paralisar o campeonato brasileiro, bora agilizar a Copa do Nordeste, bora agilizar a Copa do Nordeste, não vai atrapalhar em nada o campeonato brasileiro, não é isso? São jogos daqui, concentrados nas regiões Nordeste, então eu acho que eu vou falar mais sobre isso no decorrer do vídeo, tá bom? E também vou trazer uma parte da coletiva de Everton Ribeiro, onde ele fala sobre esse momento aqui no Esporte Clube Bahia, antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo, aqui é seu lugar pra ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso tricolor, e se você chegou até aqui, aquele favor, já chega aqui, já deixa o like no vídeo, pra que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade de Cebuá pra todos os tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia, pra você, torcedor tricolor, e pra você, torcedora tricolinda. Bom, galera, vou começar esse vídeo logo de cara, trazendo pra vocês a nota da CBF com relação à paralisação do campeonato brasileiro. Muita gente não vai gostar mais, não tem jeito, e é assim mesmo. Deixa eu colocar aqui pra vocês, primeiro eles avisaram aqui no Twitter, primeiro foi o seguinte, ó, após consultar os 20 clubes participantes da Serie A do Campeonato Brasileiro e receber o pedido de 15 equipes pela suspensão da competição até o dia 27 de maio, a CBF reitera o compromisso público assumido de transparência e diálogo pela atual gestão e suspende as rodadas 7 e 8 do certame. Eu vou trazer pra vocês aqui quais são as rodadas, quais são as rodadas, mas primeiro bora ler aqui a nota oficial pra que todos entendam e que fique muito bem explicado pra vocês aqui, ó. Tá aqui no site oficial, Serie A do Campeonato Brasileiro, CBF suspende rodada 7 e 8 da competição a pedido de 15 clubes participantes, o Bahia foi um deles, tá? Nos últimos dias o Brasil se viu radicalmente afetado por uma tragédia ambiental sem precedentes na sua história, que impactou diretamente milhões de pessoas no estado do Rio Grande do Sul e, por consequente, o futebol praticado no Brasil. Nesse sentido, não se pode ouvidar que o esporte e a sociedade caminham concomitantemente, não podendo se separar ainda mais em um momento tão difícil para a população brasileira. Sendo assim, a CBF, como entidade nacional de administração do desporto, se solidariza com cada vítima desse evento catastrófico, ressaltando que está empreendendo todos os esforços no âmbito nacional e internacional, que estão a seu alcance para colaborar com o povo gaúcho nessa drástica crise através de ações e iniciativas sem prejuízo de outras que ainda serão desenvolvidas caso necessário. Desse modo, após consultar 20 clubes participantes da Serie A do Campeonato Brasileiro e receber o pedido de 15 pela suspensão da competição até o dia 27 de maio, a CBF reitera o compromisso público e assumido de transparência e diálogo pela atual gestão e suspende as rodadas 7 e 8 dos certames. Os clubes que pediram a suspensão da competição são Atlético Goianiense, Atlético Mineiro SAF, Clube Atlético Paranaense, Criciúma, Cruzeiro Esporte Cuiabá, Esporte Clube Bahia SAF, Juventude, Vitória, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, SAF do Botafogo, Internacional, Vasco da Gama. Então está aqui, e aqui é uma nota muito grande, não precisa, não tem mais aqui, aqui ele fala sobre o conselho técnico, mas aqui o importante, 7 e 8 são as rodadas que estão suspensas. E agora eu vou trazer para vocês aqui quais são as rodadas 7 e 8. Próxima partida do Bahia seria contra o Atlético Mineiro, rodada 7. Então a próxima rodada não teremos mais Bahia, Atlético Mineiro e Bahia. Está aqui os outros jogos, todos os outros jogos. E também não teremos, e também não teremos a rodada 8, onde o Bahia jogaria contra o Fortaleza aqui na Fonte Nova. E está aqui os outros jogos, certo? Está aqui os outros jogos. O Vitória já não jogaria mesmo. Então está aí para vocês. E aqui de antemão, eu já aproveito e já digo o seguinte, já que vai suspender essas rodadas 7 e 8, talvez não na próxima rodada, não sei se dá tempo, mas por que não colocar, adiantar a Copa do Nordeste? Por que não? Certo? Veja só, o jogo do Bahia pela Copa do Nordeste seria aqui, dia 26 do 5. Dia 26 do 5. Por que não adiantar logo esse jogo? O campeonato do Nordeste não vai atrapalhar em nada o pessoal lá do Rio Grande do Sul. é uma competição aqui, que só envolve clubes nordestinos, tá? Então por que, já que vai paralisar, por que que não adianta então o jogo da Copa do Nordeste, né? Não sei se já para a próxima rodada, próximo domingo, né? Mas eu acho que é uma ideia que deve ser avaliada sim, tá? Deve ser avaliada. Adianta o jogo da Copa do Nordeste, fica bom para todo mundo. Fica bom para todo mundo, tá bom? Bom, tá aí a ideia, e agora espero que vocês divulguem, propaguem isso também, que eu acho que vale muito a pena. E agora bora aqui ver um pedacinho da entrevista coletiva de Everton Ribeiro, jogador do Esporte Clube Bahia. Fala, Everton Ribeiro, cadê você, meu filho? Com Everton Ribeiro, Everton, a pergunta de Ulisses Gama, Reginaldo Lima e Nilson Luiz. Everton, ao lado, ao longo de sua carreira, você conheceu muitos jogadores que estão vivendo situações delicadas no Rio Grande do Sul. Você concorda com a pausa no campeonato? Você acha que essa parada pode prejudicar o Bahia na sequência boa do Brasileirão? Boa tarde a todos. Acredito que é uma situação bem delicada, né? Uma tragédia que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Eu acho que tudo que for para ajudar é válido. Todas as doações, as ajudas humanitárias são necessárias nesse momento. E o futebol acaba ficando um pouco de lado, né? As vidas humanas são mais importantes. Mas acredito que tem que entrar no consenso, ver o que é o melhor para todos os lados, principalmente para as pessoas que estão lá precisando de ajuda. E a gente espera que possam ser bem... Bem tratadas, né? E a gente possa ajudar da melhor maneira possível. E em questão do futebol, a gente está num bom momento, mas como eu falei, o primeiro pensamento é ajudá-los e com certeza a gente vai fazer o que for melhor possível para essas pessoas. A pergunta de Marinho Júnior e Michael Douglas. O Rogério falou muito sobre mudanças na sequência de jogos que o Bahia vai ter pela frente. Como você avalia essa sequência longe da torcida, Tricolor? Tem algum jogo mais importante desses próximos três, Atlético, Cristiano e CRB? Não, acho que a gente está encarando todo jogo como uma final, né? Acho que é isso que vem fazendo a diferença para nós. Independente se é brasileiro, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, são jogos importantes. Infelizmente, é longe do nosso torcedor, longe de casa, mas a gente sabe que eles vão estar com a torcida e mandando energia positiva para a gente poder fazer grandes jogos e conseguir os resultados que nos interessam. E aí, gente? Vou finalizar por aqui. Tamo junto. Você é Bahia? Vamos dar certo. Fui. E aí, gente? E aí?